Olá pessoal bom dia boa tarde boa noite dependendo do momento em que vocês irão assistir a esse vídeo a pedido da equipe da olimpíada nacional de ambientes marinhas e polares que a gente chama de colar um eu vou a incluir um projeto de extensão no meu currículo e deixar ele registrado na realidade eu fiz um vídeo anteriormente ele ficou muito extenso então o que que eu vou mostrar aqui como a gente faz para incluir um projeto de extensão mas eu não vou colocar todas as informações para que o vídeo seja um pouco mais rápido e fique fácil de ser acompanhado primeira coisa então é acessar o currículo onde a gente vai fazer os ajustes em seguida a gente vem na aba projetos que a quarta aba da esquerda para a direita vai abrir as opções de projeto de pesquisa projeto de extensão projeto de ensino a gente vai incluir ele como projeto de extensão vai abrir essa aba que já está aberta e a gente vem no incluir um novo item como eu já inclui e eu vou mostrar todos esses itens lá já vou deixar uma proposta no projeto incluído esse aqui eu vou cancelar e eu vou clicar aqui como se eu fosse fazer ajustes a essa proposta a esse projeto a primeira informação que solicita é o nome do projeto a gente pode copiar e colar de outra aba para para esta tá então o nome do projeto a descrição eu coloquei o objetivo geral da proposta se a situação se está em andamento ou se já é concluído ou se está desativado essa situação é em andamento com o ano de início em 2019 ele foi aprovado em 2018 mas o início dele é 2019 ano fim eu vou deixar em branco eu só vou preencher no momento em que eu vier atualizar esse projeto para que ele passe para as abas dos concluídos nesse momento não é um projeto de cooperação instituição de pesquisa empresa não ele tem um potencial de inovação de produtos processos serviços sim porque a gente tem uma dissertação de mestrado profissional vinculada é que propõe uma nova propõe uma nova proposta de curso de formação de professores ou é uma inovação em formação de professores a instituição de execução é a instituição proponente a que teve o projeto aprovado junto ao CNPq no caso ao ERCS e o órgão unidade eu coloquei para a reitoria de extensão que é onde eu estou vinculada nesse momento os nomes podem entrar em qualquer ordem e a gente só tem que alterar na aba coordenador quem é o coordenador da proposta então se eu quiser mudar tipo eu coloquei erli mas não é que eu li a Isabel eu vou aqui vou colocar sim vou ter que alterar o derli para não senão ele vai dizer que tem dois coordenadores e não pode no caso aqui eu só tô mostrando para vocês então eu vou manter Isabel como não e vou seguir instituições envolvidas no projeto aqui é bacana também que a gente tem um vai ter um vídeo que vai ensinar a colocar o colaborador aqui tá então eu não vou mostrar agora mas seria incluir novo instituições envolvidas no projeto eu vou aqui em selecionar vamos eu vou dizer que tenha alguma que eu não tenha posto ainda IFRS e busco seleciona Instituto Federal de Educação ok número de alunos de graduação é até o momento dois especialização não temos mestrado não temos mestrado profissional temos um os dados do projeto então a instituição né a gente vai incluir o novo item CNPq que é quem tá oferecendo o auxílio financeiro o código do projeto só os números se a gente tentar colocar com pontos e é só copiar e colar lá do nosso sistema da plataforma a gente não consegue então tem que tirar pontos e barras são só os números o valor financiado no caso desse projeto cinquenta mil reais e o tipo de auxílio nesse caso auxílio financeiro é aqui a gente vincula a produção que já tiver então como eu tô inserindo ele agora já tem a produção incluir novo item ele abre todas as minhas produções vai abrir todas as que vocês tiverem o ano de 2019 que eu não tenho nada ainda é desse projeto para 2020 e a gente seleciona os projetos que tem alguma relação no caso eu não vou inserir mais nada os projetos as produções a orientação de mestrado reuniões de planejamento palestras tudo que tiver relação com esse projeto pois facilita na hora da prestação de contas título de orientação se tiver alguma orientação vinculada e a tradução em inglês que eu não vou colocar e a gente salva e está pronto espero que esse vídeo seja útil e qualquer dúvida podem deixar nos comentários ou no fórum do curso sobre o lates muito obrigada a todos e todas que acompanharam até aqui não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal